Olá pessoal, hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje é vídeo andando, passeando por aqui Esse aqui é meu prédio onde eu moro e a gente vai fazer um tour por aqui, hoje eu vou levar vocês comigo pra fazer um tour E eu vou mostrar tanto aqui, o que tem nas ruas do ladinho aqui do meu bairro e o que tem de coisa comercial perto Um mercado, uma farmácia, umas maquininhas de bebida, vou mostrar tudo pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo, conhecendo um pouquinho aqui de ruas no Japão Então deixa aí o seu like, deixa um comentário aqui se você gostou E olha só o que temos por aqui, participação especial da neve hoje com vocês Então bora lá, antes que minha mão comece a congelar Tá indo aqui do meu apartamento, eu moro lá naquele último Esse daqui é uma parte do estacionamento, que tem até uma motinha ali ó Que agora na neve não dá pra usar Mas aqui ó, você tá vendo que tem um carro que para aqui, mas esse resto de vaga ninguém mais usa Esse daqui é o outro bloco que tem aqui do prédio E o restante do estacionamento pra cá Aí aqui temos a rua, com um carro bem bonito passando na verdade Aí aqui a rua continua lá pra dentro do bairro E esse outro prédio que tem aqui do lado, que é um prédio mais novo Também, se eu não me engano é só brasileiro Que mora nele E aí, vamos dar uma andadinha pra cá Vocês vão vendo que as casas aqui, elas são mais antiguinhas Essa daqui parece um quadrado que colocaram Mas essa daqui, por exemplo, é uma casa super antiga Super bonita também, porque tem esses detalhes bem japonês Que eu acho que é o que dá o charme Temos aqui também a participação da neve no nosso vídeo Está nevando Não sei quantos graus está agora, mas muito provavelmente está por volta de 0 grau, 1 grau Agora está nevando bastante Daqui a pouco a minha mão vai começar a congelar Mas, pra vocês verem que aqui é tudo bem pequenininho As ruas, tudo bem estreitinho E a gente tem esse altar Eu não sei direito como é que funciona, né? Que é da religião deles Mas temos aqui este altar Agora vamos dar um outro rolê Por quê? Porque eu vou levar vocês a passear comigo E agora eu vou mostrar o que é que tem de estabelecimento aqui perto de casa Porque pra esse lado que eu estava andando, que eu vi vocês agora É um lado que não tem nada, na verdade, de estabelecimento É só casa E é um tanto quanto difícil É bem fácil, na verdade, ter bastante casa, assim É um tanto quanto difícil ter muito estabelecimento no meio dos bairros É mais, assim, um local específico Onde tem mais estabelecimento Mas, vamos lá agora Eu peguei lugares que tem aqui perto Que é mais ou menos uns 5 minutos de distância de carro E eu vou levar vocês pra ver todos que tem por aqui comigo Então, bora lá Começando que a minha casa fica mais ou menos ali Naquela esquina ali de trás Atravessando a rua Tem esse banco E, na verdade, ele é o banco de Fukui, né? Que eu moro na província de Fukui Então, tem esse banco Aqui na frente Ali tem um restaurante indiano Aqui é uma farmácia E aqui é outra farmácia Aquela farmácia ali Eu já entrei uma vez nela Eu não entendi como é que ela funciona direito Mas essa daqui é uma farmácia normal E se você quiser ver mais sobre uma farmácia A gente fez um tour Completaço, assim Mostrando todos os corredores da farmácia Dessa daqui, inclusive Então, se você tem vontade de conhecer uma farmácia Clica no link que vai ficar aqui no card Pra você dar uma olhada como que é um tour completo por ela lá dentro E aí, andando mais pra cá A gente tem essas casas super bonitonas Vocês estão vendo a diferença? De casa que tem naquela rua Do lado de casa dessa daqui Que é só atravessando Esse daqui é um bairro bem Bem novinho, na verdade Que tem por aqui E aí, aqui A gente chegou na lavanderia Tem essa lavanderia aqui E aquele lado que é da lavanderia Que você mesmo lava a tua roupa Essa daqui, na verdade É aquelas com a em Londres Que tem, né Que você bota a moedinha E ele lava e seca a tua roupa E essa daqui É aquelas lavanderias do Brasil Que você leva a roupa E a pessoa lá pra você E te entrega a passadinha Limpinha, bonitinha Do outro lado aqui da rua Essa daqui é uma creche Eu tava vendo Tem um rapaz que trabalha comigo Se eu não me engano Que é a filha dele Estuda aqui É uma creche japonesa, né Mas as crianças normalmente vão aqui E esse daqui é só Maternal Só a criancinha pequena mesmo Chegamos aqui do outro lado do bairro E esse prédio que eu tô mostrando Pra vocês aqui Ele é uma escola E se eu não me engano É uma escola primária Agora o semáforo tá fechado Pra eu atravessar Mas essa escola aqui Ela é tipo assim O quarteirão todinho Tem uma quadra ainda Do outro lado É gigantesca E é uma escola que tem assim Do ladinho, né O berçário é pra aquele lado E aqui é o... E aqui é a escola Ó, esse daqui é um dentista O Acaizumi Que é essa clinicazinha pequenininha aqui Vamos pra outro ponto Esse prédio gigante Que a gente tá vendo É um hospital Que tem aqui O nome do hospital É FUGIR Com dois I no final E ele fica Acho que é uns Dois ou três minutos De carro De casa Essa daqui É a rua principal Que passa lá na frente Do nosso prédio Super passinho de chegar Só que hoje Como vocês podem ver Tá fechado Porque eu esqueci Mas hoje é feriado Não sei que raio de feriado Que é hoje Mas todos os estabelecimentos Pelo que eu tô vendo Assim Estão fechados Viemos num parque Que tem aqui Perto de casa Ele é muito gostosinho Tem esse córrego Passando com a cedra de gelo Muito bom E esse parque aqui Ele é grandinho até Ele tem uma ponte E um lago Super legal Vou mostrar pra vocês E agora que a neve Deu uma diminuída Acho que vai dar Pra conseguir ver E andar melhor E que a parte ruim É que ele meio que Não tem estacionamento Então eu peguei E deixei o carro ali Que eu acho Que é um estacionamento Mas ninguém nunca reclamou Então Vai ficar ali mesmo E aqui pra gente Vocês tão vendo Esse negócio é bom Pra andar, né Ele tem esse calçadão aqui Que passa bem na frente Do parque O pessoal normalmente Faz caminhada A gente corria aqui Quando Tava no verão, né Que tava calor A gente vinha correr aqui Antes de trabalhar E o parque Ele é muito bonitinho Tem essa ponte vermelhinha Bem japonesinha Tem esse localzinho aqui Vou tentar mostrar Mais de perto Olha aqui a ponte vermelha Que coisinha mais bonitinha Vamos tentar subir aqui E agora como tá frio, né Tá nevando Ele tá parcialmente congelado Mas não é nada assim Que dá pra você andar em cima Aqui na verdade faz frio Por bastante tempo Mas não chega a congelar O lago não O outro lado dele aqui Que é maior Mas é bem legal Aí eu gosto de vir aqui E fazer isso Vai dar uma furadinha no gelo Na verdade nem é um gelo De verdade, não Mas vamos lá ver O que mais que tem aqui Perto do bairro Bora A situação da pessoa Que vos grava Eu tô Com a minha toca Pra não ficar molhando o cabelo Porque senão congela Aí fica uma meleca Depois pra limpar E eu tô de máscara Porque como eu tô gravando Em todos os lugares Eu tô descendo em todos os lugares O carro pra poder gravar E eu tô com o celular na mão E aí eu tô mexendo toda hora Eu não vou conseguir ter Mão nem rapidez Pra colocar uma máscara agora Eu não sei que hora Pode aparecer uma pessoa No meio da gravação Então eu já achei melhor Prevenir desse jeito Então eu tô com a máscara assim O tempo todo Que eu tô gravando pra vocês Vamos pro próximo lugar agora Esse daqui é um restaurante Que tem aqui perto O Ratibão Ramen Ele vende Tcharrão Vende ramen Vende bastante coisa Pra comer O pessoal gosta bastante E ele fica bem aqui Nessa avenida Eu vou mostrar tudo Que tem nessa avenida Porque ela fica tipo Cinco minutinhos de casa Super pertinho pra vir Essa aqui é a avenida Que eu falei pra vocês Ela é bem no ladinho de casa mesmo É super fácil de chegar Aí agora abriu um dia bonito Porque tava nevando Até agora há pouco Aí agora resolveu Abrir um pouco de sol Já que vocês tão passeando comigo Parei aqui Que é um patinco Um dos muitos Que tem na cidade Na verdade Esse patinco Ele vive cheio Como vocês podem ver Pelo estacionamento E do outro lado da rua A gente tem o corpo de bombeiro Olha só que legal Aí eles ficam aqui Normalmente eles ficam correndo Aqui em volta Fazendo treinamento É bem legal Aí tem o corpo de bombeiro Aqui Esse patinco aqui E aquele prédio Ali atrás Rosa Tem um aqui E tem um do outro lado da rua É só estrangeiro Se eu não me engano Que moro nesse prédio Porque bastante gente Que trabalha comigo Mora aqui ou ali E é tipo assim Uma localização Super boa E a gente tá assim Atrás de casa Porque a minha casa É mais ou menos ali É super tudo Super pertinho daqui Bora Pro próximo lugar Paramos onde Aqui Outra lavanderia Essa daqui Daquela lavanderia Que você mesmo Lava Você mesmo Pega a sua roupa Tem essa Coingronery Aqui E do outro lado A gente tem uma farmácia Que é esse gang Ele é do mesmo jeito Daquela outra farmácia Que eu fiz o tour Se você não viu Dá uma olhadinha aqui E aí Essa farmácia aqui Mesma coisa daquela lá É do mesmo terreno Da lavanderia E ali Do outro lado da rua Eu não sei nem Se tá dando Pra enxergar Vou tentar dar até um Um zoom aqui E ali do outro lado da rua É o Mercado Brasileiro Esse Mercado Brasileiro Na verdade Ele tem duas unidades Aqui na cidade Essa daqui É a unidade mais nova Tá vendo que tem até A vanzinha ali Do Banco do Brasil Que de vez em quando Ele se faz em atendimento Aqui é super Super bom E fica do outro lado Aqui da farmácia Super pertinho de casa Agora bora mais pra lá Porque tem mais coisa Ali mais perto ainda Pra vocês verem Como vocês podem ver Tem um Mac E aqui a gente tem Mais o que? Mais um patinco No caso Esse USA Que tem aqui Outro patinco Enorme Lotado também Mais gente chegando Pra perder o dinheiro Desse lado aqui A gente tem a famosa Daisso Eu não sei porque Essa daisso aqui Ela é verde e amarelo Sendo que na verdade A daisso era pra ser rosa e branco Mas Tudo bem E tipo assim Meu, essa daisso Ela é muito Do lado de casa É muito perto Muito perto mesmo Ó, que vocês conseguem ver Aqui a gente tem a polícia A base de polícia A base de polícia Fica bem do lado Do patinco Na verdade Mas tudo bem Pra eles Ok A polícia ser assim A base da polícia ser assim Vamos atravessar Aí atravessei aqui Pra daisso Olha É uma daisso na verdade Bem Bem pequenininha Às vezes ela nem tem Algumas coisas Bem fraquinhas Na real E aqui ó Do outro lado dela A gente tem Outra Lavanderia Essa daqui é uma Coirondri também Que tá escrito aqui É de outra Outra empresa Essa daqui na verdade Temos uma Rambike ali do lado E aí A gente vindo pra cá Vocês tão vendo Uma placa Ali em cima Ai Eu quase escorreguei Gente Vocês tão conseguindo Ver essa placa Atrás Da daisso A gente tem Uma farmácia Um Aoki Gigante Muito bom Temos aqui Um rio Bem atrás Da daisso Temos um rio E depois Temos uma farmácia E pelo que entendi Aqui Vai abrir Uma outra academia E tipo assim A minha casa É assim Só pegar essa reta Aqui E tá em casa É Muito perto Então bora Continuar esse tour Porque tem mais coisa Nessa rua aqui Pra mostrar pra vocês Ó Eu tava lá Naquele Aoki Mostrando pra vocês E agora eu vim Desse outro lado aqui Que temos um posto Esse daqui é o Enes Ele é self Na verdade Então você mesmo Que abastece Mas também tem Atendente Lá dentro Caso você precise Trocar Olha alguma coisa Tipo Tem atendente ali Tá Aí aqui A gente tem Outro mercado Brasileira Esse daqui É o Mr. Market E aí Ele é desse ladinho Aqui No andar de baixo Aqui onde eu tô parada É uma lojinha De roupa de criança É Nishimatsuya Se eu não me engano O nome dela É bem famosa Todo mundo chama De loja do coelhinho Porque ninguém Ninguém nunca sabe O que significa Os candias A gente já apelidou De loja do coelhinho Essa loja aqui É a famosa Loja de doces Chateaurezes Nem sei como é que fala Direito Mas é uma loja de doces Que tem uns sorvetes Muito gostosos E aí Aqui na verdade Tem um negócio de chave Ali Nunca vim Essa loja Essa Lusack Sports Aqui Eu não conheço Também Mas isso daqui É uma lojinha de bentô Chama Roca Roca Esse daqui É bem gostoso Os bentôs dele É uns bentôs assim Num preço barato Mais ou menos Equivale assim No preço do combine Mas é uns bentôzinhos Bem legal Que vende neles aqui E aí você compra Aí pra comer no dia Ou pra comer no dia seguinte É bem prático Vocês lembram Que eu tinha falado Desse Roca Roca Que tem aqui Então Aqui na outra Agora a gente tem O Rotomoto Gente É a mesma ideia É bentôzinho pronto Tem uns bentôzinhos Bem gostoso É Não dá pra exigir muita coisa Tipo assim Um arroz e feijão Mas Tem um freio frito Um arrozinho branco É bem gostoso Pra comer E aí Aqui do lado Da loja de doces Desse chattereze Que eu te mostrei Desse chattereze aqui Que eu mostrei pra vocês A gente tem o Valor Que na verdade É um mercado Uma das redes de mercado Mais famosas Que tem aqui no Japão Na verdade E é um mercado Bem grande Olha aqui O tamanho dele Que eu tô mostrando pra vocês É um pouquinho caro Mas ele é De um tamanho bem bom Porque tem muita Diversidade de coisa Vindo aí do Valor Até a outra esquina E aí aqui temos Mais um posto de gasolina Esse daqui é um Idemitsu E esse daqui Ele tem frentista Então Se você quiser Que alguém abasasse seu carro É só vir aqui Desse outro lado aqui Temos um combine Esse daqui é um Walson Mas se você nunca Conheceu um combine Por dentro Dá uma olhadinha Em algum lugar Que vai ter um card De um tour Pelo combine Que a gente fez Um tour completo Dá uma olhadinha aí Que eu acho que você vai gostar E aí aqui a gente tem Uma loja de produtos usados Que tem É bem do lado do combine Grudadinho Na verdade O estacionamento É quase o mesmo Essa loja aqui Ela é bem famosa Essa second street Que tem aqui E aí vem de tudo aqui dentro Tem umas bikes Aqui na frente Lá tem umas Coisas de marca Vende coisa de cozinha Coisa de banheiro Coisa de tudo Gente Tudo que vocês pensarem Em comprar Tem aqui nos lados É só dar uma olhadinha É muito legal Eu vim dessa rua aqui Que é a rua do combine O combine está bem ali Na esquina E aí aqui a gente tem Um parque Agora na verdade É um parque cheio de neve Mas tudo bem Temos um parque Tem banheiro público ali Tem umas maquininhas De bebida aqui Aí lá dentro Tem alguns brinquedos Para as crianças Aqui a gente tem Haha O famoso Starbucks E atravessando Essa rua aqui A gente tem um banco Do correio Que é ali do outro lado Eu vou mostrar para vocês Agora Hoje no caso Os correios estão fechados Porque hoje é feriado Aqui no Japão Não sei ainda Que feriado que é Mas aqui do outro lado Na verdade a gente tem Aquela rampinha Ali Que a moça está descendo É a parte para você Sacar dinheiro Então na verdade Para você postar Alguma coisa assim Grande De caixa Essa coisa está fechada Mas você precisa Se você precisar só sacar dinheiro É só você ir Lá do outro lado Onde eu mostrei Que ele está podendo mexer Agora bora voltar lá para o parque Aquele sol que tinha aparecido Gente sumiu O sol Não sei onde ele foi parar Voltou a nevar agora Não está tão forte Quanto antes Mas está começando a ter que ir para a mão Para a mão Para a mão poder ficar segurando o celular desse jeito Esse Starbucks Esse Starbucks Ele é ridiculamente bonito Muito bonito mesmo E como está nevando Está frio O drive-thru Bomba Bomba mesmo Aí esse daqui é um parquinho Que tem até criança brincando ali Porque mesmo com neve A brincadeira não para não As crianças daqui gostam Aí às vezes eles ficam descendo Nessa rampinha de Tipo Esquibunda É muito legal Eu vim dessa rua aqui Que ali é o Starbucks E aí eu vim andando até aqui E aqui a gente tem o que? A gente tem um combine Esse daqui é um Family Mart Que tem Ele é o mais perto de casa Ele é mais perto do que aquele Lawson Que eu mostrei primeiro para vocês E esse daqui Se eu não me engano Segundo essa plaquinha que a gente tem Aqui É um Family Mart Que você pode parar o teu carro E você pode tipo assim Dormir no meio da tua viagem Se eu não me engano Tá? Posso estar falando besteia também Não me leva muito em consideração não Mas esse daqui é o combine Um combine igual Um combine igual a todos Os que existem aqui no Japão Aqui por volta dele Meio que não tem nada E aqui tudo é um bairro sem residencial também A rua que dá na frente da minha casa É exatamente essa rua aqui Só que é lá uns dois quarteirões do lado E esse combine aqui É o mais perto que tem Então bora voltar para casa agora Porque esse tour foi longo E aí E aí Apa que الحis